Ai, mãe, olha, o aniversário da Larissa tá chegando, e o meu é depois, alguns mesinhos depois do dela, né? Eu acho que a gente pode fazer que nem ano passado, sair pra algum lugar, ou fazer uma viagem, comprar alguma coisa, sei lá, sabe? Ia ser muito bom. Eu não quero fazer festa, mãe, eu acho que vai gastar, e a gente sempre faz isso. Eu queria algo diferente, sabe? A gente sair, conhecer algo novo, tipo a praia. Eu e a Larissa, a gente nunca conheceu a praia, já você foi várias vezes com o papai. Ó, Deise, dá pra gente pensar em fazer isso, hein? É, ia ser muito legal, o que você acha, Larissa? Ah, ia ser uma coisa boa. É, eu acho que conhecer a praia pela primeira vez vai ser mais legal pra gente comemorar do que fazer uma festa que a gente sempre faz. Ou sair pra algum parque, shopping, não, não, eu quero algo novo. Conhecer a praia é o meu sonho, e o da Larissa também. Pois é, a praia é uma coisa muito legal. Aham, incrível demais. E a gente nunca conheceu, né, mãe? Ia ser a nossa primeira vez conhecendo a praia, e já aproveitando, porque é o nosso aniversário. A gente só tem que ver qual praia a gente vai, né? Lógico. Tem que ser uma praia perto. Com certeza, mãe, com certeza. É bom, mãe, que a gente já comemora o meu adiantado, né? Porque, imagina, a gente vai na praia pra comemorar o aniversário da Larissa, aí volta, aí depois vai no meu aniversário pra comemorar o meu, né, na praia, só pra comemorar o meu. Né, seria muito trabalhoso. É, já vamos comemorar os dois juntos, mesmo que adiantado, mas não importa. Pelo menos eu vou estar aproveitando muito. E a melhor parte, conhecer a praia, que eu nunca conheci. Olha, mãe, eu tava dando uma pesquisadinha antes de falar com você, e tem várias praias bonitas e legais. É claro que algumas são mais longe do que as outras. Tem uma lá em Live Topia, que é muito bonita. Só que lá em Live Topia não tem só uma, tem duas, na verdade, mãe. Ai, é muito lindo. Meu Deus. Você tava pesquisando? Eu tava dando uma pesquisadinha. E aí, o que vocês acham, gente? Dá pra gente ir na praia de Live Topia, né? Parece legal. Essa é a mamãe que eu consegui. E aí, mãe, o que você acha? Gostou da ideia? Eu acho que é uma boa. Sei lá, por uns três dias. Aí no quarto dia a gente só vem pra casa, né? Claro. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo? Ai, que bom. Ai, Larissa, eu tô tão ansiosa. Seu aniversário tá chegando. Falta uma semaninha, hein? Meu Deus. Ó, mãe, então eu já vou começar a preparar meu biquíni, tá? Minhas coisinhas. Mesmo que não vai ser agora que a gente vai. É só daqui a uma semana. Mas eu já tô tão ansiosa que eu já quero preparar tudo. E aí, Larissa, você já vai começar a preparar as coisas? Eu quero preparar um monte de coisa. Ótimo, então vamos lá. Ai, eu vou lá no meu quarto, já vou pegar a mala e tudo que eu vou precisar. Imagina, no dia do aniversário, né? No dia que cai o aniversário da Larissa, começa a chover. Ah, não. Aí vai estragar o dia da praia, né? Nossa, e a praia é tão incrível, tão linda. Eu vou conhecer a praia pela primeira vez. Ai, que felicidade. Ai, eu tenho tanto biquíni bonito que eu nunca nem usei. Então eu vou colocar na bala, né? Ai, vai ser um dia tão importante. Se eu tô feliz e olha que nem é meu aniversário, mas já vou comemorar adiantado, imagina a Larissa, que vai comemorar certinho o aniversário dela. Ai, ela deve tá tão feliz também. Hum, deixa eu ver. Eu vou colocar a roupa só de praia aqui, viu? Eu não quero nada de frio, entendeu? Talvez umas blusinhas, assim, de manguinha, porque vai que dá um ventinho. Mas frio? Frio não vai fazer, não. Eu espero, né? Imagina tá na praia com uma blusona, assim, um moletom bem quentinho. Não, 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 não. Eu não quero isso, não. Ó, já deixa eu fazer aqui umas contas, né? Porque eu tenho que ver quanto que vai dar tudo. Porque, ó, eu tenho que economizar. Porque eu não quero gastar tanto na viagem das meninas. Porque eu também quero dar um presentinho pra elas. Então eu já vou vendo adiantado, eu vou vendo certinho quanto que tá a passagem agora. Eu vou vendo tudo certinho. E acho que também já vou comprar a passagem agora, porque se eu comprar antes, fica mais barato. Ai, já preciso arrumar minhas malas, né? Ai, minha amiga tá me ligando, deixa eu ver. Ah, oi amiga, tudo bem? Você não acredita, sabia que eu vou viajar? Sim, eu tô muito ansiosa. Nossa, vai ser uma viagem inesquecível. Eu vou tirar várias fotos, vou tirar, vou gravar. Ai, eu tô muito ansiosa. Sério? Aham, aquele dia que você foi, eu também fiquei feliz por ti. Ah, vai ser em Live Topia o meu. Aham. Nossa, sim, você sempre quis ir também. Ai, amiga, eu só sei que eu tô muito animada pra ir. Avisa pro pessoal que, assim, eu não vou fazer festa. Vou fazer uma viagem, tá bom? E essa viagem vai ser toda. Uhul! Agora eu preciso desligar, tá bom? Porque eu tenho que guardar as minhas roupas, tenho que fazer um monte de coisa, tá bom? Tchau, tchau. Ai, nossa, agora eu preciso fazer minhas malas, preciso fazer um monte de coisa, porque vai ser tudo. Eu preciso curtir, preciso levar biquíni, um monte de coisa, cremes pro meu cabelo, né? Porque eu tenho certeza que meu cabelo, ele não vai ficar tão bom assim lá, né? Então eu preciso arrumar tudo. Nossa, meu guarda-roupa vai ficar vazio, porque eu vou levar tudo. Eu acho que eu peguei tudo, né? Eu tenho certeza que eu peguei tudinho. Eu conferi cinco vezes, porque eu tenho que pegar tudo, não pode sair nada errado. Tem que sair tudo perfeito. E aí, gente? Nossa, todo mundo tava só me esperando. Bora! Deixa eu colocar aqui a mala. Vambora, né? Ai, eu tô tão ansiosa. Vambora, mãe! Nossa, gente! Resort! Uau! Que top! É tão lindo aqui, né? Que negócio bonito! Ai, eu adorei já! É maravilhoso. Aham. Mãe, enquanto você vai fazendo o cheque, é cheque que fala? Vai lá, vai receber os partos. Então, aí eu e a Larissa, a gente vai dar uma olhadinha aqui em volta. Vem, Larissa. Tá bom, não faça uma bagunça. Tá bom, mãe! Uau, meu Deus! Aqui tem tanta coisa! Que incrível! Nossa! Olha, Larissa, a gente vai aproveitar muito, viu? Pode ter certeza. Vamos olhar, vamos olhar aqui. Ah, o que que tem ali na água? Tá vendo? Ah, deve ser... Que bicho é esse, será? Raia. Raia? Hum, que legal! Raia, que legal! Vamos mais perto que eu quero ver ele. Eu também, ele tá indo pra lá, ó. Vamos, vamos, vamos. Raia, tá vindo pra cá. Ui, ou tá voltando? Ah, tá vindo pra cá. Oi, Raia! Tudo bem? Tamanho dessa bicha, gente. Que que é isso? Qual o tamanho disso? Meu Deus! É muito grande, né? Olha, ela tá passando aqui bem pertinho. Ah, ela vai pra lá. Ué, claro. Achei que ela entrasse aqui embaixo, mas... Ah, que legal! Um barcão bem lindo. Menina, já fiz lá. Vamos embora? É, vamos, mãe. Claro. Uau, olha esse barco que lindo. Ai, amei. Vamos, mãe. Ui, esse é o quarto? Ixi, vamos entrando então, né? Abre a porta pra mim! Mãe, abre aqui a porta pra ela. A Larissa fica por lá de fora. Nossa, cozinha, sala. Uau, meu Deus. Vou até colocar minha mala aqui. Meu Deus, olha isso daqui. Que lindeza. Olha aqui, menina. Olha aqui pra cá. Olha isso também. Meu Deus do tubarão. Eita. Acho que ele não consegue ver do lado de lá, senão ele já teria dando um... As cabeçadas aqui, né? Certeza. Eu vou deixar a mala aqui também. A tartaruga em cima, passando. Olha ali. Ah, tá vindo. Tá vindo. Aqui, menina. Pula pra cá. Ah, tá. Ela tá vindo. Olha. Ela tá passando ali. Olha aqui pra você ver. Olha! Tá vendo, menina? Ai, que legal. Mãe, eu adorei esse quarto. É muito top. Tá tudo que tá passando. Aham, é lindo mesmo. É, deixa eu ver aqui. Uh, o tamanho desse quarto. Gente, que gigante. Que isso? Aí, aqui também tem, né, o guarda-roupa. Hum, vocês vão dividir um quarto e eu vou dormir em um, tá? Tá bom, mãe. Olha isso daqui. Banheira. Nossa. Vai tomar banho de frente pros, 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 pros peixes. Ai, ai. Deixa eu ver também o que temos mais aqui. O que que tem aqui, hein? Aqui é o quê? Ó, mais um quarto. Olha. Também tem, ó. Oh, oh. Epa. Da hora, gostei. Ali também tem um computador. Ai, achei tudo tão lindo. Meu Deus. E aqui é o quê? Ah, mais um banheiro. Cozinha, vamos avançar. Meu Deus do céu, Larissa. Meu Deus, que coisa delícia. É uma maravilha, né, menina? Vou fazer, meu. Que vida incrível. Você quer sorvete? Eu quero sorvete. Vem fazer. Vem fazer. Ó, tô fazendo o meu. Eu não quero, então, não. Você podia pegar pra mim, né? Ah, pelo amor de Deus, vai fazer você. Olha. Por favor. Olha que delícia. Ah, não. Pega um pra mim. Faz, hein? Já que você é uma irmã querida e maravilhosa. Vou comer tudo. Comi. Coisa feia, viu? Coisa ridícula da sua parte. Faz ali, uai. Não, não. Depois eu faço. Depois eu faço. Ai, mãe. Eu já posso colocar o biquíni? Porque eu quero sair lá fora. E na praia. Ai, Larissa. Começar, né? Comemorar o nosso aniversário. Tô tão feliz. Ai, adorei essa cozinha. Só que tudo é tão alto. Como que eu vou chegar nos lugares? Ai, meu Deus. Tem essa questão, né? Mas tudo bem. Não importa. Meninas, pode colocar o biquíni, tá? Ai, mãe. Tá bom. Eu já vou colocar o biquíni. Vou colocar minhas roupas. Uhum. Tá bom. Ai, já vou começar a colocar. Ué, mas calma. Eu não peguei o biquíni, né? Deixa eu ir lá pegar. Ai, ai. Onde eu coloquei minha mala? Ah, tá ali. Eu acho que tá pronta, né? Ai, eu tô tão ansiosa. Coloquei até um óculos. Talvez eu perca ele. Sim, mas vamos fazer o quê? Oi, e aí? E aí, mãe? Vamos. Olha, tá lindona. Ai, eu tô ansiosa. Tchau, tartaruga. Tá, mãe dessa bicha. Não tá escrito. Tartarugo, filha? É tartarugo ou tartaruga? Você falou tartarugo. Eu falei tartarugo, mãe? Sério? Tartaruga. Pronto. Agora sim. Então, vambora? Vamos. Vamos. Abre aí, mãe. Pode abrir, pode abrir. Isso aí. Vambora, gente. Ai, eu tô ansiosa. Que momento incrível. Oxe. Vai pra cá. Mãe, minha filha, onde você tá indo? É desse lado. Vem pra cá. Vamos pra praia. Uhul. Vamos pra praia. Oi. Oi, menina. Oi, mãe. Oi, menina. Você foi pro lado errado. Eu percebi. Eu achei que aí tinha outro elevador. Ai, mãe. Meu Deus. É de duas crianças encapetadas. Oxe, você ficou? Oxe, onde a gente veio pra lá? É no B1. Menina, ali. É o B1? Ali, ó. B1. Aperta ali. Pronto. Ali. Ali. Aí, agora sim. Agora sim. Ué, mas a gente voltou pra cá. Pronto, vamos. É o 1, na verdade, né? Ah, tá. É o 1. Pronto, agora sim. Oi, menina. Oi, mãe. A gente tava errando já. E você não disse nada, né? Também. Você não tava aqui. Ah, tá. Eu ia gritar como? Isso é verdade. É rápido, pra vocês ouvirem, né? Ah, tá bom. Ai, mãe. Meu Deus. Ai, vamos conhecer esse mundão. Uhul. Bora, gente. Eu dirijo, hein? Quem é que vai vir aqui atrás? Você vai vir aqui atrás? Oh, meu Deus. Tá bom, então. Já lembra que sua mãe tá aqui atrás, né? Se acontecer alguma coisa, você fica sem mãe. Mãe, o que é isso? Oxe. Aí depois vem você, tá, Larissa? Uhul. Ai, meu Deus. Não bate não, hein? Minha filha, não bate. E aí, mãe? Tá gostando dessa vista em cima? Tá raiando. Uhul. Que tal, mãe? Uau. Isso daqui é incrível. Eu tô amando. Vai direito, hein? Nossa, que eu não tenho nem um cintinho pra me segurar. Meu Deus, mãe. Toma cuidado. Segura dos lados, então. Pelo menos. Uhul. Eu acho que se cair, eu caio na sua frente. Você bate e tropeou. Brincadeira. Mãe, o que é isso, mãe? Mãe. Oh, meu Deus. É porque você, né? Eu acabo esperando o pior com a filha. Agora vem você, Larissa. Vamos. Tô indo. Calma aí, tô indo aí. Tá bom. Sai daí, mãe. Vamos segurar em você. Vai segurar em mim. Você vai cair, né? Não vou nada. Você tem certeza? Você não vai cair? Vai. Tá bom, sei. Vamos, né? Então... Oxe, gente. O que aconteceu? Vai pra frente. Ué, não tá indo. Não tá indo. Ai, é porque o outro tá atrapalhando. Tira esse daí, mãe. Isso. Me espera. Aí. Ai, calma. Vem, mãe. Eita, mãe. Toma cuidado. Agora vamos. Vamos, vamos. Esse negócio voltou pra cá. Toma cuidado, mãe. Olha que você vai cair. Se você me atrapalhar, olha, mãe. Você vai cair. E aí, o que vai acontecer com você? A culpa vai ser minha, no caso, né? Não sua. Óbvio. Uhul. Olha isso. Uhul. É isso aí. Vambora. Ué, tá subindo ou não? Tá subindo. Uhul. Toma cuidado, mãe. Mas eu tô sentindo esse jet que é afundando. Uhul. Que top. Aê. Ó, mãe. Meu Deus do céu. Amor do céu. Ó, mãe. Calma. Tô indo aí te buscar. Calma aí, mãe. Vem. Ué, parece que nesse jet que tá afundando. Afundando. Aí, agora parou. É o que eu falei. Ai, meu Deus, mãe. Eu nem tinha escutado. Eu nem tava parada aqui. Que você tava dizendo. Uhul. Que coisa legal. Eu gostei. Você gostou. Ai, mãe. É porque você também tá aqui. Aí, tá afundando. É por isso. Agora entendi. Agora tudo faz sentido. O que você tá insinuando? Uhul. Que você... Nada, mãe. Não tô insinuando nada. Vai ficar um ano sem celular. O que é isso, mãe? Calma. Calma. Olha aí, Larissa. Tá afundando mesmo. Meu Deus do céu. A culpa não foi minha, viu? Eu fiz direitinho esse negócio. Ih, vamos ver isso aqui mesmo. Esse negócio é muito legal, né? É incrível, Larissa. Nossa, essa água tá tão gostosa. Tá uma maravilha. Ai, sabe onde eu quero ficar? Vou tomar um solzinho, meninas. Vai pegar um solzinho aqui, mãe? Ó, senta aqui então, ó. Pra você pegar um sol. Relaxar. Fica tranquilinha. Fica aí. Enquanto isso, eu e a Larissa vamos aproveitar mais e mais. Ai, vamos, Larissa. Vamos conhecer um pouquinho mais aqui? Sem tirar essa parte, né? Claro. Vamos pra outra parte? Vem, vem. Como assim? Vem, não vamos pra essa parte não. Eu quero ir pra outro lugar. Olha o tanto de coisa que tem. A gente não vai se perder, né? O hotel é aqui. A gente consegue voltar. Vamos. Rapidinho. Nossa, que parte bonita, hein? Esse daqui deve ser outro hotel. Nossa, que coisa chique. Que legal. Será que a gente pode entrar? Ah, tá aqui. É, né? Vamos entrar. Oi, tudo bom? Beleza? Uau, meu Deus. Olha isso, Larissa. Que lindo. Será que fazem festas aqui? Gente, que negócio chique. Meu Deus, eu quero viver aqui pra sempre. Né? Nossa, que lindo. Daqui. Maravilhoso. Já tô amando tudo. Vambora. Vamos sem parar, viu? Oxe, Larissa, onde você tá indo, minha filha? Vamos ver aqui, vai. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha. Vem pra cá. Uh. Meu Deus, que marzão gigante. Uau. Não, não pula aí não. Aí deve ser fundo. Garota, não pula. Ei. Meu Deus do céu. Essa Larissa é doida. Tá. Ah, essa parte é rasinha. Ai, que susto. Achei que fosse fundo. Não vai no fundão. Você sabe que a gente não sabe nadar no fundão, né? Volta pra cá. Uhul. Meu Deus, essa menina é doida. Ai, eu não quero nem ir também. Até com medo. Larissa! Volta! Ai, meu Deus. O que essa garota tá fazendo, gente? Larissa? 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 Ai, meu Deus. Larissa? Larissa? Ué, ela não tá nem aqui. Ai, ela tá indo lá pro fundão. Larissa! Larissa! Larissa, vem pra cá. Pera de zoeira. Larissa! O que que foi? Ai, meu Deus. Ela tá muito lá no fundo. Eu não consigo nem nadar nessa parte. Larissa, o que foi? Pede socorro se precisar de ajuda, Larissa. Ai, ela tá só gritando. Será que ela tá se divertindo? Ela tá pedindo socorro. Meu Deus, ela tá pedindo socorro. Ai, eu não posso ir até lá. Senão é eu que não volto. Quer saber? Eu vou chamar minha mamãe e eu salvo a vidas agora. Ai, meu Deus. Calma, Larissa. Eu vou buscar ajuda. Ai, meu Deus. Vai louco. Mãe, mãe, mãe. Meu Deus do céu. Eu preciso correr muito. Cadê minha mãe? Ué, não foi aqui? Ai, ela tá ali. Mãe, 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 mãe. Você não vai acreditar. Mãe, é curta. Oi, oi, oi. Oi, menina. Mãe, sério. Levanta daí. Olha, mãe. Você não vai acreditar no que aconteceu. Então, eu e a Larissa, a gente foi andar por ali, né? Sabe? Conhecer outros lugares sem ser aqui. E aí, nisso, a gente viu um... Ai, meu Deus. Como é que eu digo? A gente viu um hotel. E a gente entrou. E nisso, a gente ficou andando lá, conhecendo e tudo mais. E aí, a Larissa quis pular na água. E lá é uma parte muito funda. E ela tava indo lá pro fundão. E eu fiquei gritando. Larissa, vem pra cá. Ela ficou lá se divertindo. Eu falei, Larissa, vem pra cá. Ela foi lá pro fundão. E a água levou ela. O quê? Vamos lá agora. Vem, vem, vem. Sim, sim. A gente tem que chamar o Salva-Vidas também, mãe. Vai logo. Corre. Vamos, mãe. A gente tem que correr. Vamos logo. É por aqui. Vem, vem. Bombeira, é lá pra frente que ela tá. Tá bom. Tô indo. Tô indo. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu espero que dê tudo certo. Ai, mãe. Tô preocupada. E se não der certo isso? Ai, gente. Eu tenho até medo. Ai, meu Deus. Ai, espero que ele consiga encontrar. Vamos, vai dar certo. Cadê ela? Ai, eu não sei, mãe. Eu tô tão preocupada. Meu Deus. Ah lá, ele tá lá procurando. Mas eu não sei se ele vai conseguir encontrar. Ai, olha. Ele tá olhando tudo, mas não tá achando. Acho que ela foi lá pro fundão, fundão, fundão mesmo, sabe? Por isso. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Isso sim. Ai, credo. Ai, não era pra mim ter deixado ela ir. A culpa foi minha, mãe. Tudo culpa minha. Ah lá, ele parou. Ué, será que acharam ela? Ai, será que ela nunca vai aparecer? Nossa. Calma, você é Larissa? Uhum. Só por quê? Ué, sua irmã e sua mãe estão todos muito preocupados com você achando que você foi levada pela correnteza. É, nem correnteza teve. A água tava forte, mas eu tava de boa. Eu tô esperando elas aqui. Oh, meu Deus. Venha comigo, então. Hum, tá bom. Olha, você tem que tomar mais cuidado, tá? Porque eles estão lá bem preocupadinhos com você, viu? Eu tô de boa. Eu tava esperando ela. Ai, meu Deus. Então vamos. Vamos lá. Vamos. Ai, ela tá vindo. Oi, aí. Chegamos. Não aconteceu nada, gente. Essa tava, ó, de boa. Tô suave. Meu Deus do céu. Eu não tô nem acreditando nisso. E essa tia deu uma trolladinha. Trollada? Eu e a mamãe ficamos preocupadas. Tava saindo até o helicóptero pra ver se encontrava você. Vai que você tava lá no fundo do mar. Olha, eu não acredito nisso. Eu tô muito decepcionada com você. É, agora eu preciso ir, tá? Toma mais cuidado, mocinha. Olha, Larissa, isso foi ridículo o que você fez. Ridículo mesmo, tá bom? Desculpa, só foi uma zoeirinha. Uma zoeirinha? Todo mundo ficou aqui preocupado com você. E você fazendo isso? Ai, vamos embora dessa praia. Ninguém mais vai aproveitar, tá? O quê? Ah, meu Deus. Só foi uma zoeirinha. Gente, ó, desculpa mesmo. Eu não sabia que vocês iam ficar tão preocupadas assim. Pelo visto, agora você descobriu, né? Ai, meu Deus. Vamos embora daqui. Melhor. Vamos, vamos. É, vamos. Ixi, eu me ferrei. Não tô nem acreditando nisso. Deu errado, não era nem pra eu fazer isso. É melhor eu ir. Gente, esse foi o vídeo. Se vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam desse like. Inscrever no canal. E ativar o sininho. Então a gente precisa ficar só nos vídeos. Então foi isso. Um beijo, tchau. Tchau. Tchauzinho. Gente, beijos. Beijo.